Mama linda da favela Vim escolher pra ser Mario do Della Os mais trajados da serão sem estilista Vou botar grana pra ibar, mas eu grife, são tudo no Della Especeria no pescoço, no prato, o custo é alto, mas pra mim bagatela Fazemos outro shake de novo, volta cinco estrelas perseguida por elas Se eu e minha grana não mente, os tirados querem minha mente Tá puto, então melhor reclama com Deus Não quer que eu te ajude, melhor não bater de frente Não é coisa mais pra frente, é que eles piquem o cara de putão Pro favela do bandolero, a gata vai rodar Minha mão na tua bunda faz papapá O meu vulgo é gostoso, pode me chamar De teu bandido, porque tu pede só de me olhar Pro favela do bandolero, a gata vai rodar Minha mão na tua bunda faz papapá O meu vulgo é gostoso, pode me chamar De teu cigão no favorito, que te trate com o dano Tá quem diga que sou um chuchuco, maridão é o meu trovão Com o carinho da mente o que eu cuido, mas quando ela pede eu macho a fita Essa afropatio eu arrastei pro burro no queijo de luxo a zero pro crime Tá toda encantada dizendo em palavras que a minha vida parece até um fio Até gafeta pra sustentar o meu estilo de vida requece o meu Sou muito querido e ainda sustento minha bronca e por isso eu vejo a cães cê Por isso nós administra bem, respeito no morrer na pista também Conforto através do trabalho, se nós parar pra tirar elas e lá far bem Pro favela do bandolero, a gata vai rodar Minha mão na tua bunda faz papapá O meu vulgo é gostoso, pode me chamar De teu bandido, porque tu pede só de me olhar Pro favela do bandolero, a gata vai rodar Minha mão na tua bunda faz papapá O meu vulgo é gostoso, pode me chamar De teu cigano favorito, que te trape como Dami Cadela De teu cigano favorito, que te trape como Dami Cadela De teu cigano favorito, que te trape como Dami Cadela Me fala gostoso, que me gustam Pescoço brilha, bolso baludo Nossa vitória, eles ficam puto Na trajetória vários absurdos Onde eu plantei, sigo colhendo os frutos Rua me ensina mais do que a escola Rajada canta em cima do golbola Normal pra nós essa trilha é sonora Beat não é gringa, mas faz espanhola Jogue não para, senta e não para Tara da louca de bala, ninguém me para Com ela passando minha marcha Jogue não para, senta e não para Tara da louca de bala, ninguém me para Com ela passando minha marcha Fumando balão com os cria Sessão usada todo dia Ela passa e inclina Tu e ta onde eu sou cria Mg é minha família Só me escuta mais de trinta E por enquanto aperto mais um back Deslizando no beat mais uma track Tu não entende, pensa e faz mais cash Na tua playlist meu som se repete Guida de cria vai ficando mais Mac Essas menas rendem normal, mano esquece Sabe que nós vivem essa vida de chefe Fumando sete vai na poltrona do deck Larica no neck Na contenção tem soldado, tem falcão Morrão de trator na garupa aquela poderzão Fuzil não, tá feliz Mas dá gargalhada em alemão Asga x, capota essa barca Hoje tá mal pra mim Não fujo da treira Ela sempre quer fazer neném Joga e não para Senta e não para Bish Tarada louca de bala Ninguém me para Pega esse pódio na city